Felicidade Felicidade Essa receita é muito boa pra qualquer idade Felicidade Felicidade Essa receita é muito boa pra qualquer idade Paz, alegria, carinho e amor Misture tudo isso no liquidificador Acrescente abraço, beijo e tempero Espalhe essa receita pros colegas e pro mundo inteiro Felicidade Felicidade Essa receita é muito boa pra qualquer idade Felicidade 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 Essa receita é muito boa pra qualquer idade Felicidade 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 Legenda por Sônia Ruberti